Sei que o dia em que todo o seu custo de vida é sustentado pelos seus rendimentos pode parecer distante, mas nós da SUM temos um plano. Um plano que vai acelerar o caminho para o dia em que seus rendimentos cobrirão todo o seu custo de vida. Chamamos esse dia de o dia da virada. O seu dia da virada pode estar mais próximo do que você imagina.